Hoje iremos falar sobre o capítulo 352 do mangá de Black Clover Ryudou fala para Wasta dar tudo de si no próximo ataque Os 7 Ryuzan vão ajudar o Wasta nessa luta Em pensamento, Ryudou diz que o dragão de 5 cabeças pode se regenerar mesmo após sofrer ferimentos fatais A única forma de vencer ele é cortando as 5 cabeças ao mesmo tempo com a anti-magia Ryudou então usa o seu poder ocular Tengexu e que é capaz de ver tudo o que está acontecendo no agora Ele irá guiar todos para um futuro mais favorável Ryudou fala do dragão de 5 cabeças que há tanto tempo poluiu esta terra Aqui agora vamos te exterminar A magia do Fujio é a de vento Fuji usa o Yojutsu do som, som de batalha dos guerreiros Isso faz com que o espírito e o corpo dos Ryuzan se recuperem Cada Ryuzan fica em um ponto específico para atacar o dragão Moshugataki manda uma das cabeças do dragão para o noroeste E Mari sobe na outra cabeça do dragão e torce ela Taisemon empurra a cabeça do dragão da direita jogando para cima Kizakaku segura a cabeça da frente do dragão Com seu poder ocular, Ryudou vai orientando cada um deles E vê que os machucados do Jouzou são profundos Jouzou diz que acabou falhando Mas Jishika aparece para ajudar ele Ela então ataca a cabeça do dragão usando o Zetem Nesse momento, o Asta usando o Zetem da anti-magia Corta as 5 cabeças do dragão O Asta então, ele cortou os céus Igual o cara da lenda da Terra do Sol E galera, esse foi o capítulo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostarem, deixem seu like Se inscrevam no canal E aqui você não vai perder nenhum vídeo Comenta aqui também embaixo nos comentários O que vocês acharam desse capítulo, beleza? Então um abraço forte E até o próximo vídeo Fui!